O que que realmente aconteceu com a deputada Joyce Hasselman? A primeira reação que eu tive foi, bom, desmaiei, né? Desmaiei, né? Primeiro ela afirmou que não lembra de nada e que tava sozinha em casa. Só que ela acabou se contradizendo. A senhora acordou, a senhora tava sozinha. Tava dormindo sozinha no meu quarto. Aí ele foi me socorrer. E a partir daí, muitas teorias começaram a circular na internet. Ela foi agredida? Ou será que foi vítima de um atentado? Mas aí começaram a compartilhar um vídeo que seria da câmera de segurança do quarto dela. Seria ela aí se contorcendo na cama? Como se estivesse sendo possuída por alguma coisa? Tá bizarro o negócio, hein? Vamos entender o que tem de concreto nessa história. E qual que é real por trás de tudo isso. Ó, já deixa o like aí no vídeo que ajuda muito. Se você não conhecia o canal, se inscreve aí. Se já é inscrito, confere se o sininho tá ativado. Pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo aqui, beleza? Beleza! Depois da Marina Joyce... Sim, meu filho! Agora tem o caso da deputada Joyce Hasselman. Esse nome estranho aí. Só que assim, tá muito bizarra essa história. Confusa. Vocês vão entender no decorrer do vídeo de hoje. E tem alguns detalhes que mostram ela se contradizendo. Porque ela deu mais de uma entrevista. Ela deu uma primeira entrevista pro SBT. E as pessoas começaram a perceber que não tava batendo a história. A primeira com a outra versão, com a outra versão. Pra completar, ela fez uma coletiva de imprensa. O marido dela lá. Porque começaram a falar que poderia ser o marido dela que tivesse feito alguma coisa com ela. O negócio tá bem Marina Joyce, né? Tem um monte de coisa estranha aí. Inclusive, eu pedi a opinião do meu amigo aí, o Gustavo Lázaro. Que vai participar do vídeo de hoje. Já tá até aí o cara aí, ó. Mas ele vai falar daqui a pouco aí. Vamos entender o caso primeiro aqui. Quem que é a Joyce Hasselman? Atualmente, ela é uma deputada federal do partido PSL. Mas ela também é jornalista. Ela é escritora, radialista. E ela é conhecida por ser a deputada federal com o maior número de votos da história. Só que ela também é conhecida por ser uma figura que sempre se envolve em polêmica. Já foi várias vezes alvo de ameaças. Eu vou citar alguns negócios aqui. Só pra vocês terem uma ideia da moça. Aí, ó. Teve uma vez, ó. Que ela recebeu, no meio de um motoboy. Chegou na casa dela uma encomenda lá. Era uma fucking cabeça de porco. Com uma peruca loira. Acham que me intimidam com esse tipo de ameaça? Mal sabem que eu sou capaz de jantar essa cabeça. Ela falou depois de receber essa encomenda especial aí, digamos assim. Inclusive, no canal do YouTube dela. Tem um vídeo onde ela mostra aí a tal cabeça de porco. E ela lê o bilhete que foi entregue junto, olha. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman. Eu quero mostrar pra você o que acabou de acontecer. O presente que eu acabei de receber no local onde eu estou hospedada. Mais uma intimidação. Mais uma ameaça de morte. Vendo isso, uma cabeça de porco dentro de um pacote. Parizarro o negócio. Tipo, jogos mortais, né? Que o jogo comece. Parece jogos mortais? Parece. Veio numa cesta, uma caixa dentro de uma cesta. Tá aqui. E um bilhete que eu vou mostrar pra vocês. Pega o bilhete lá. Pega o bilhete lá. Tá aqui o bilhete. Puta judia vai sofrer e depois morrer. É o que a gente vai ver. Meio oco. Eu não tenho medo de bandido. Não me interessa se é bandidinho. Bandidinho. Pé de chulé, pé rapado. Ou se é bandido de alto torno. Pode mandar o que for. Ela já teve que mudar de casa várias vezes, quatro vezes, por causa dessas diversas ameaças aí. Sempre envolvendo a questão política nesse meio aí. E segundo ela, sempre vão dar um jeito de encontrar. Por isso que ela tá constantemente trocando de endereço. É a polícia agindo de um lado e Deus agindo de outro. Tem toda essa questão envolvendo a segurança dela, que ela sempre faz questão de falar, deixar claro que ela tá correndo risco, isso e aquilo. Ah, Rafael, mas será que tem exagero dela? Será que ela não tá querendo se promover? Calma que a gente vai chegar nesse ponto aí aqui no vídeo. Mas o que que tá pegando agora pra gente poder entender? Ela acordou desse jeito aí, ó. Vários ferimentos, sem os dois dentes da frente. E aí os hematomas pelo corpo aí. E ela disse que não sabe como é que aconteceu isso aí. Ela não lembra de absolutamente nada. Ela falou assim, que tava tipo vendo uma série. E aí por volta de uma da manhã, mais ou menos, ela não lembra de mais nada a partir daí. Só que nessa entrevista aí, ó, ela afirma, ela acha que foi vítima de um atentado. Alguém entrou na casa dela, fez o que tinha que fazer e foi embora. Ela mesma fala que domingo, 18 de julho, ela acordou no chão do apartamento dela, toda machucada, ensanguentada lá. E o corpo fraco, com muito frio. Como se ela tivesse perdido muito sangue. Vamos ver a declaração dela aí, ó. Depois do susto, a primeira reação que eu tive, eu falei, bom, desmaiei, né? Tive um mal súbito, sei lá, um princípio de infarto. Nossa vida é tão pesada. Desmaiei, bati o nariz, o nariz sangra com facilidade. É muito sangue, mas deve ser isso. Me arrastei até o meu banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, tinha pingos de sangue, muitos assim, no tapete. O tapete do chão tava empapado. E o que me chamou a atenção foi o espelho. No espelho, tinha gotas de sangue, como se fosse jato de sangue. Aí ela fala aí que ela se arrastou até o banheiro, fraca, tonta e tal. Mas como? Como é que o sangue do meu nariz vai tá no espelho? Como é que vai ter essa, né? Mas eu tava totalmente atordoada. Imediatamente pedi socorro. A senhora tava sozinha em casa? Já era tarde, né? Eu sempre tô com os meus auxiliares aqui, meus seguranças, default lá embaixo. Mas... Ó, presta atenção. A senhora tava sozinha em casa? Que ela não responde se estava ou não sozinha. No primeiro momento, ó. Primeiramente eu liguei pra uma amiga pedindo o telefone de um dentista. Porque o que que passou pela minha cabeça? Tô com o dente quebrado, dois na verdade, mas um horroroso. É tão ruído aqui. Olha aí. Ela fala que pensou que tinha sofrido um AVC, algum tipo de coisa. E ela também fala que o marido tava em casa. Depois ela fala que o marido tava em casa. Mas eles dormem em quartos separados. E ela falou que foi difícil pedir ajuda, por mais que fosse no mesmo apartamento. Mas apesar de tudo isso aí, ela defende o marido. E ela diz que o marido rouca igual ao trator. Por isso que os quartos ficam separados aí na casa. Só que antes disso, né? Eu já tinha conversado com o meu marido, que é médico. Ele veio me socorrer. Ele tava em São Paulo? Não. Meu marido viaja pro Brasil todo, né? Ele fica um pouco no São Paulo, um pouco no Piauí. Ele tava em São Paulo? Não. Não. Meu marido viaja pro Brasil todo, né? Ele fica um pouco no São Paulo, um pouco no Piauí, um pouco aqui. Fica roxo. Fica estranho esse negócio do marido. Meu marido viaja muito? Ele fica fora de São Paulo? Então assim, essa parte do marido ficou mal explicada nesse início aí. Vamos combinar. Aí vocês me perguntam. Tá, Rafael. Mas aí, sabe que ela não desmaiou e levou um tombo? Pois é. Aí que o negócio fica mais misterioso ainda. Por quê? Ela fez os exames e já vim de sair o resultado. Aí descobriram lá diversos traumas pelo corpo. Columindo joelho, costela, ombro, nuca. Junto com fratura na cara, na coluna. E logo depois do exame, o possível tombo que ela poderia ter levado foi desconsiderado nesses exames aí. Os médicos me alertaram. Falei assim, olha, pra ser um tombo, você teria que ter tomado quatro, cinco tombos. Ou caído de uma escada. E aí, uma pancada aqui na cabeça. E aí ela acha que pode ter levado tipo uma pancada por trás. Quem não lembra de mais nada? A polícia foi investigar se alguém entrou na casa. Aí foi feita uma investigação minuciosa. Aí olharam câmera de segurança. Isso, aquilo, tudo que podia ser feito. Eles perceberam que nas imagens das câmeras não tinha nada de anormal lá no prédio onde ela mora. E aí foi aumentando até a suspeita envolvendo o marido. Mesmo a Joyce defendendo ele, deixa a história mais estranha ainda. Ela toma remédio pra dormir. Inclusive, perguntei pros médicos. Mas eu teria que ter tomado uma caixa inteira pra ter uma reação dessa. Tomar dosagem normal. Tomar dosagem normal que eu tomo todos os dias. Eu tomo mais de 20 anos de remédio pra dormir. Mas será que ela misturou com alguma coisa e não lembra? Será que ela não lembra do que aconteceu? Será que ela não misturou alguma coisa e não lembra que misturou? Não sei. Bom, começaram a falar também que ela teria se negado a fazer o exame toxicológico. Mas depois ela negou isso e disse que fez o exame toxicológico. Aí a polícia legislativa, ela abriu uma investigação pra procurar o que aconteceu com ela. Porque ela deu o nome de dois suspeitos pra polícia. Agora que vocês já entenderam mais ou menos todo o caso, o que rolou. Vamos pras teorias que estão rolando, o que pode ter realmente acontecido. O Daniel França, que é o marido da Joyce Hasselman lá. Ele meio que hesitou quando perguntaram se ele ia entrar com processo contra internautas que estavam acusando ele de ter cometido alguma agressão. Mas ela disse que ia processar todo mundo que estava acusando o marido dela. Eu não vou permitir mancharem o nome e a honra do meu marido. E a minha honra também. Porque isso é colocar o meu caráter também em suspeito. A minha história em suspeito. Então pode ter tranquilidade que eu vou processar um por outro. O que eu imagino que tenha acontecido. Ou ela caiu já sem consciência contra algum obstáculo. Ou ela teve a sua consciência retirada e daí foi agredida. Então não tem luta, não tem grito. E lesões bem aplicadas no corpo humano não vão provocar tanto barulho. Exatamente por isso que eu não escutei nada. Uma coisa nessa entrevista tá muito estranha. Eu achei, e várias pessoas que assistiram também acharam e comentaram. Que eles estão durante todo o tempo da entrevista de mãos dadas. Isso aí é meio que forçar a barra. Quem é que dá uma entrevista pra imprensa? E todo o tempo tá de mãos dadas com outra pessoa. Não é normal. Parece que tá tentando forçar ali uma impressão de união. Não que eles não sejam, mas tá estranho. Essa simbologia toda aí no negócio. E também acharam estranho ali, ó. O jeito, a forma como o Daniel olha pra Joyce em alguns momentos ali, ó. Porque o olhar dele supostamente demonstra um pouco de medo, de insegurança. Se ele estivesse temendo alguma coisa. Também isso é uma coisa normal, porque é uma situação meio bizarra que tá rolando. Beleza. Mas tá os estranheiros aí. Claro que isso aí é uma hipótese, porque a Joyce, como eu falei, ela afirma de pé junto. Que não foi o marido, não foi o marido de jeito nenhum. E ela também fala que seja lá quem fez isso com ela, ela é uma pessoa muito profissional. Por isso que a perícia não detectou nada até o momento. Aí já fica, né, meio estranho. Até que chegou uma outra teoria que começaram a compartilhar na internet. Essa aí bem mais sobrenatural, digamos assim. Tá rolando um vídeo na internet do que seria uma suposta possessão da Joyce. Onde ela aparece contorcendo diversas vezes na cama. E o bagulho meio atividade para normal, parece filme. É um quarto que tá aparecendo lá. A cama, ó. Começa a puxar o lençol. Pessoa deitada lá na cama, mexendo e tal. Até que chega um momento, ó. Olha lá, começa a mexer os pezinhos lá. Tipo, exorcista rolando lá. Aí o negócio de roupa lá em cima dela. Começa a caminhar pelo quarto, tipo, desnoteada. Começa a dar soco no nada. Até que... Não, não, para aí, para aí. Para aí. Pera aí. Tá estranha essa Joyce aí, ó. Depois lá no fundo, dando de cabeça, ó. Dando de cabeça no guarda-roupa lá, ó. Dá uma olhada. Não é a Joyce. É um cara de barba. E na real isso aí foi um vídeo, uma sátira que fizeram em cima de tudo isso. Só que, claro, pegaram um trecho separado. Começaram a disparar no WhatsApp, um monte de lugar para dizer que era a Joyce sendo possuída. O canal Hipócritas fez isso aí. E o vídeo realmente tá bombando o vídeo na internet. Tá com mais de um milhão de visualizações. Aí tem a teoria de que invadiram, né, a casa da Joyce. Lembrando que ela mora num apartamento aí, que é cedido para ela, pela União, para os agentes políticos e servidores públicos federais. Um lugar com segurança. Então, óbvio que não é fácil invadir um lugar desse. Só um profissional aí, bom pra caramba, quer conseguir fazer sem ser visto. E aí que ela falou que acha que os suspeitos de terem feito isso com ela, teriam agentes aí do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E essa informação me chegou ontem dentro da polícia. Eu saí da polícia e falei pra imprensa. Eu falei, ó, olhem o meu carro. Meu carro está em par. Se meu carro aparecer quebrado, moído, foi a mando do GSI. Também tem uma teoria nas redes sociais que estão falando que ela poderia ser tipo sonâmbula. Mas isso não tem nenhum estudo. Ninguém chegou a essa conclusão. É tudo teoria da internet aí mesmo, ó. Joyce, você é sonâmbula? Acho que todo mundo está levantando essa hipótese. Começou outra história, estavam comentando que ela teria batido o carro numa festa clandestina. E aí que ela entrou no hospital com o nome falso. É bom frisar aqui que essa informação de que ela não teria feito o exame toxicológico não foi confirmada porque depois desmentiram isso aqui na internet, ó. O colunista corrige a informação e diz que Joyce não recusou o exame toxicológico. Mas e aí? A pergunta que fica é, será que rolou tudo isso mesmo? Ou tem algum tipo de fingimento da Joyce? Ela está armando uma história pra esconder alguma outra coisa que tem por trás. Se trata de uma pessoa pública. Então ela está tendo uma exposição grande. Está ganhando mídia com essa situação. Por mais que seja uma situação que ela está machucada. Eu acho que ela, assim, não faria isso pra se promover. Mas parece que ela está usando essa situação pra estar na mídia. pra chamar a atenção. Isso parece pelo jeito como ela se posiciona. E aí eu estava trocando uma ideia com o meu amigo Gustavo Lázaro. Também está por dentro desse assunto. Fazendo vídeo no canal dele também sobre isso. Aí eu resolvi chamar ele aqui pra dar uma opinião. Ô Gustavo, valeu por estar aqui. O que você acha que pode estar acontecendo aí? Qual que é a tua opinião dessa história mirabolante toda aí da deputada? Então, Rafael. É um prazer estar participando aqui do seu vídeo. A minha opinião sobre essa mulher é o seguinte. Sobre o que ela está fazendo. Ela provavelmente sofreu um acidente doméstico. E está tentando colocar culpa em alguém que não tem nada a ver com isso. Mas ela não consegue provar nada disso. E o mais incrível de tudo isso é que ela pensa que ela é a perita. Que ela é a investigadora. Que ela é tudo. Ela fica afirmando um monte de coisa sem conseguir provar. Ela falou que alguém invadiu a casa dela. Que foi um atentado, né? Mas não tem nada nas câmeras. Como é que alguém vai entrar e ninguém vai ver? Ela que fez a investigação. Ela que fez a perícia. Ela que fez tudo. Então, sinceramente, eu não sei aonde essa mulher quer chegar. E a única coisa que ela conseguiu provar até agora é que ela é louca. Porque além de ser a perita e a investigadora, eu estou achando que ela é a agressora também. Porque, pelo amor de Deus. Como é que a mulher pode acusar alguém sem ter certeza de que alguém entrou no apartamento dela? Não deixou com que ninguém fizesse a perícia? Ela limpou tudo antes de fazerem a perícia? Só depois que deu um estralo na mente dela, eu queria achar que foi alguém que fez isso. Tá ligado? Tipo, é uma coisa muito estranha. É um caso muito estranho. Porque realmente parece que ela está inventando alguma coisa pra se promover de alguma forma na mídia. Esse detalhe aí chama atenção. Por que que ela limpou tudo? Ela até falou. Ah, não. Primeiro eu achei que tivesse sido uma queda. Mas depois eu comecei a perceber que... Não, peraí. Tem uma coisa aqui, outra coisa ali. Mas por que que ela limpou então, né? E não chamou a polícia? Faz sentido total isso aí. Olha, eu acho que eu posso tirar um proveito disso. Eu acho que é isso que ela está tentando fazer. Só que uma hora a máscara cai. Porque a mentira tem perna curta. Pelo histórico dela, não parece ser uma pessoa muito verdadeira. Não descarto a possibilidade dela ter sido agredida. Até porque tem um homem dentro da casa dela. E quando ela diz que ela foi agredida, ela está indiretamente acusando o seu próprio marido. Não dá pra saber o que que essa mulher quer. Esse detalhe aí das mãozinhas, né? Que todo mundo tá falando. Porque parece que estão querendo forçar realmente uma imagem de casal unido. Pra tentar tirar qualquer pensamento de que teve uma briga de casal no meio. E estão tentando abafar por ela ser uma figura pública. Que tenta defender o direito das mulheres. Imagina ela ter sido agredida pelo marido. Como é que é ficar a situação dela? E até esse posicionamento, né, Gustavo. Ela era dizendo que ia processar todo mundo. Tá preocupada com isso agora. Ela não quer saber o que aconteceu com ela. Mas eu acredito que isso realmente não passa de uma falcatrua. Eu acho que a única coisa que ela vai conseguir provar é que ela é uma doida varrida. Espero que seja o contrário, mano. Então essa é a minha opinião. Muito obrigado, Rafael. Tamo junto, meu irmão. Sucesso pra você e um beijo pra todos os seus inscritos aí. Valeu, Gustavo, pela tua opinião aí. Passa no canal do Gustavo Lázaro lá também. Eu acho também que tá faltando clareza. Por ela ser uma pessoa pública, jornalista também, formada, uma comunicadora. Tá faltando as coisas ficarem mais claras. E no fundo, no fundo, eu acho que ela sabe o que realmente aconteceu. E até agora, ela não quis falar. Não dá pra colocar 100% de credibilidade nesse discurso. Ainda mais com tudo nebuloso. Mas o que vocês acham aí que pode ter rolado realmente com a Joyce? Comenta aqui embaixo o que vocês acham que rolou. Até se vocês quiserem que eu continue nesse caso, comenta aqui embaixo. Que eu faço mais vídeo. A gente continua acompanhando aí essa história bizarra. Esse mistério, negócio sem pé nem cabeça. Beleza? Tem mais vídeo na sequência pra assistir aqui no canal. Valeu, falou, tchau. Deixa o like. Tchau, tchau.